Bom dia queridos, xalom meus amigos, meus irmãos em Cristo Jesus. Deus abençoe sua casa, que o Senhor renove sempre, sempre a sua fé, seu ânimo, seus sonhos, suas forças. Em nome de Jesus, bem-vindos à bênção do dia, onde todo dia Deus tem uma bênção para você. Obrigado por todos que fazem parte desse projeto. Sempre, sempre, sempre lembro, se inscreva no canal, quero lembrar todos que não estão ainda inscritos, faça parte dessa comunidade. Estamos crescendo, estamos crescendo, Deus tem abençoado muita gente aqui compartilhando. Eu quero pedir a você, sempre escreva algo, sempre escreva alguma coisa, porque os comentários impulsionam essa oração a chegar a mais pessoas. Assim como cada like também. E ativa o sininho, porque assim você vai saber quando a oração está disponível para você. Salmo 54, Davi orando e clamando a Deus, porque Saúl está vindo, o rei de Israel, está vindo contra Davi para tirar a vida dele. Saúl dominado por um espírito maligno, Saúl sem razão nenhuma quer matar, tirar a vida de Davi. E Davi está fugindo, mas ele soube que o rei estava chegando com o exército na direção dele. E ele vai para Deus, ele vai orar, ele vai pedir ao Senhor socorro, vai pedir ao Senhor ajuda. E é sobre isso justamente o versículo 5, Salmo 54, versículo 4, aliás. Salmo 54, versículo 4. Eis que Deus é o meu ajudador, o Senhor é quem me sustenta a vida. Levanta as mãos, ou pelo menos uma, e diga bem forte, com muita convicção. Diga, Eis que Deus é o meu ajudador, o Senhor é quem me sustenta a vida. Outra vez, Eis que Deus é o meu ajudador, o Senhor é quem me sustenta a vida. Sabe o que eu aprendo aqui nesse texto? É que no momento em que ele está na guerra, Davi faz uma confissão de fé. É como se ele estivesse ministrando para a sua própria alma. Porque fala sério, quem não vai estremecer sabendo que vem um exército para matar? Davi confiava em Deus, sim. Por isso que ele orou a Deus, ele buscou o Senhor nesse momento de perigo. Mas ele faz uma declaração, ele faz uma confissão. E isso está ajudando Davi a lidar com esse momento de perigo, de risco de vida. E ele declara algo para a sua alma saber se aquietar e confiar em Deus. Ele declara, Eis que Deus é o meu ajudador. O Senhor é quem me sustenta a vida. Em outras palavras, só quem pode tirar minha vida é Deus. Foi Deus que me deu dívida, só Deus pode tirar. É como alguém que te colocou no lugar. Se Deus te colocou no lugar, só Deus te tira. Mas é preciso você expressar sua fé. Porque às vezes a gente fala muita besteira, fala muita bobagem. E as palavras que a gente está falando não estão nos ajudando a confiar mais em Deus. Pelo contrário, a gente está reforçando às vezes até uma dúvida. Eu preciso expressar mais a minha fé. Eu preciso expressar mais a minha fé. Diga comigo em voz alta. Eu preciso expressar mais a minha fé. Tá certo. Agora eu pergunto a você. Qual é a sua fé? O que você acredita? O que você crê que Deus vai fazer? Porque aqui ele está dizendo assim, olha, eu estou a apuros. Mas qual é a fé dele? Deus é meu ajudador. Olha aí. Deus vai me ajudar nessa hora. Estão querendo me matar? Mas é Deus que sustenta a minha vida. Você está entendendo que ele está confessando algo exatamente de acordo com o que ele está passando? Então, eu não sei o que você está passando, mas você precisa expressar a sua fé e declarar, Deus é meu ajudador. Deus é quem me sustenta. Meu socorro vem de Deus. Deus é minha saúde. Deus é minha prosperidade. Deus é minha alegria. Deus é minha paz. Você tem que declarar o que é que você acredita. Agora, não se cale, se expresse. Expresse a sua fé. Amém? O que você está passando? Está passando alguma situação de doença, de enfermidade? Então, declare. Meu Jesus é saúde. Meu Deus é vida. Declare. Mas olha, não declare só uma vez. Não declare só agora. Declare o dia inteiro. Se você precisar declarar, meu Deus é cura, declare 30 vezes no dia. 35 vezes no dia. E no outro dia, declare mais 30 vezes no dia. Declare, 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 declare. Confesse, confesse, expresse, expresse. Você não pode confessar o errado. Confessar o mal. Você não pode ficar calado. Tem que liberar a voz da fé. Libere a voz da fé. Em nome de Jesus. Amém? Eu vou pedir a você. Ergue suas mãos comigo nessa hora. E eu vou pedir a você agora a expressar a sua fé. Em vez de eu, hoje, eu orar pra você repetir. Eu vou pedir a você, ore com liberdade nessa hora, aquilo que você precisa. Expressar a sua fé. Expressar a sua fé. Quem é Deus nessa hora pra você? Jesus tem tudo pra você. Jesus tem tudo pra você. Vai lá. Continue orando. Continue expressando. Continue declarando. E declare em voz alta. Faça como Davi. Fale mesmo. Abre a boca e declare. Deus é o meu ajudador. Ele é que sustenta a minha vida. Deus é minha força. Deus é minha alegria. Deus é minha saúde. Deus é a minha paz. Deus é minha alegria. Declare. Proclame. Ele vai me livrar. Ele me sustenta. Ele me carrega nos braços. Ele me revela todas as coisas que eu preciso saber. Eu declaro hoje a minha fé em nome de Jesus. E agora eu proclamo. Estenda suas mãos na direção das minhas mãos. E eu declaro agora em nome de Jesus. Suas palavras ecoando no mundo espiritual. Suas palavras agora ganhando força. Eu declaro agora essas palavras que você está liberando de oração e de fé. Essas palavras agora, elas estão agora como um eco, um grande eco no mundo espiritual. Estão ganhando força no mundo espiritual. Assim eu consigo perceber isso. E anjos de Deus são atraídos à sua vida. Eu declaro agora suas palavras se tornando agora realidade. Suas palavras agora atraindo literalmente o cumprimento delas em nome de Jesus. Eu declaro poder, eu declaro força, eu declaro agora a vida do Altíssimo dentro de você. Para que você sustente a sua fé cada dia mais em oração. Cada dia mais em oração. Em nome de Jesus quem pode dizer amém e amém. Expresse meu irmão a sua fé. Expresse a sua fé. E você vai ver a sua fé prevalecer em nome de Jesus. Quem pode dar um aplauso ao Senhor? Louvado seja o nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toma posse do que você recebeu hoje. Pense no que você ouviu hoje. Fale a sua fé. Mesmo que você não sinta. Você não vai viver pelo que você sente. Você tem que viver pelo que você acredita. Então o que você acredita, declare e fale todos os dias. Deus vai te surpreender. Em nome de Jesus. Amém? Amanhã estamos aqui para a gente continuar orando e aplicando o texto à nossa vida. Convide pessoas a fazer parte dessa oração. Eu tenho certeza que você conhece muita gente que pode ser abençoado através desse momento aqui. Então não se calhe. Expresse. Expresse essa fé que você está tendo através dessas orações para outras pessoas. Tá bom? Beijo no coração. Beijos e bênçãos para todos. Não se esqueça de se inscrever no canal. E sempre um comentário e um like. A gente se vê amanhã. Em nome de Jesus. Shalom.